Bom dia, amados. Boa tarde, boa noite. Independentemente da hora que esse vídeo é ali encontrar, muita gente tem me perguntado, irmão, sobre esse vídeo, sobre o portal dimensional do inferno que se abriu e Deus me revelou uma tecnologia tremendíssima e também Deus me revelou muitas coisas no mundo do Espírito, coisas ocultas e escondidas que só o Espírito de Deus pode revelar. Esse vídeo é um pouco longo, mas eu irei novamente publicar porque estão me pedindo que eu publique e eu vou publicar para que vocês entendam a realidade deste vídeo, ok? Então, Deus os abençoe nesta manhã de sábado, hoje, dia abril, eu penso que hoje é 17 ou 18, não estou bem lembrada, deixa eu ver, deixa eu dar uma olhada, mas eu penso que hoje é 17, ok? Deixa eu dar só uma olhada muito rápida. Dá licença, só um minuto, mas só para me ver a data, eu não gosto de falar, a data é rada. Glória a Deus, louvado a Deus. Hoje é 18 de abril, 18 de abril de 2020. Deus me deu essa revelação, começou a me dar essa revelação ano passado, em outubro, nove, quando eu fui para o Brasil e no Brasil o Senhor completou a revelação muito tremenda, bombástica mesmo, da parte de Deus. Eu não sou digna para ter recebido essa revelação, mas o Senhor me entregou porque Ele é bom. Ouçam, Deus abençoe a todos. O que foi aqui? Nós estamos aqui nesta tarde, aí no Brasil também é tarde, aqui são 1h35, eu acredito que aí já sejam umas 3 horas da tarde, porque nós temos mais ou menos umas 2, 3 horas de diferença, agora acho que penso que é 2 horas, mas graças a Deus que nós estamos aqui, aleluia. O nosso Deus é vivo, Ele é poderoso, Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, aleluia. Nós iremos já começar, irmãos, entrando na nossa mensagem neste dia, louvado seja Deus, entrando na palavra de Deus, glória a Jesus, porque Deus é poderoso, Deus é fiel, Ele é santo. Irmãos, quando eu entrei aqui no YouTube, eu fiquei, eu acho uma coisa muito estranha, muito estranha. Olha, o meu canal já tem aproximadamente um mês que nós estamos com 46 mil pontos, alguma coisa, de seguidores e ontem nós estávamos com quase 50 mil inscritos neste canal. Eu não sei o que é que aconteceu, eu vou chamar o meu técnico para vir aqui. Quando eu abri o canal agora de manhã, estava mostrando simplesmente 42 mil. Alguém está me roubando os meus seguidores, irmãos. Tem alguma coisa errada aí, o diabo está querendo trabalhar, mas ele está derrotado pelo poder do sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que vive e que reina para todo o sempre. Ontem nós tivemos 100 mil inscritos num dia. E como é que hoje já amanhece esse negócio dessa maneira assim? Irmãos, vamos orar, vamos clamar o sangue de Jesus, porque no sangue de Jesus tem poder para repreender toda a obra do inferno. Glória a Jesus, obrigado, irmãos, pelos complementos. Você disse que eu estou bonito, eu só lavei o cabelo e prendi, porque da agora para frente eu vou aparecer só de cabelo preso até eu terminar de usar esse tratamento, para esse cabelo caminhar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. E nós estamos aqui, eu peço aos irmãos que façam o compartilhamento desse vídeo agora, que vocês estão assistindo, né, irmãos? Porque esse vídeo é um vídeo de suma importância, é um vídeo que realmente... Olha, irmãos, eu não estou entendendo. Nós estamos com milhões de pessoas aqui que eu estou vendo agora aí no Facebook, no YouTube, e não está mostrando nada aqui no canal do Facebook, do YouTube. Eu não estou entendendo. Muito estranho. Os likes não estão iguais. As pessoas que nós temos bastante gente aqui não estão mostrando aqui, isso aqui. Então, eu não estou entendendo, irmãos. Não estou entendendo o que está se passando, ok? Não estou mesmo. Então, mas graças a Deus, não vamos nos preocupar com isso. Nós vamos falar o que nós temos que falar hoje. E o Senhor Jesus Cristo seja louvado, o Senhor Jesus Cristo seja engrandecido. Irmãos, nós iremos orar ao Senhor, nós iremos fazer uma pequena oração. E é, está dizendo que só tem sete pessoas, doze pessoas, irmã. Eu não sei, está muito estranho isso aqui, sabe? Está muito esquisito. Eu não entendi aquela de mostrar ali que eu estou com quase 50 mil inscritos e está mostrando ali que eu estava com 42 mil inscritos. Está errado, tem alguma coisa errada aqui, sabe, irmão? É alguma coisa diabólica que está aí voando no ar, mas no sangue de Jesus tem poder para repreender todas as obras do inferno, todas as obras das trevas. Satanás quer deixar nós envergonhados, mas ele é quem é envergonhado, ele é quem é derrotado. Porque no sangue de Jesus tem poder, ele não tem poder sobre esse canal, ele não tem poder sobre as nossas vidas, ele não tem poder sobre nada. Porque o Deus tem o poder sobre todas as coisas, ok, irmãos? Glória a Jesus. Ele está queimado e derrotado pelo poder do sangue de Jesus. Eu falei para os irmãos que nós falaríamos hoje sobre o anticristo, ok? Oremos ao Senhor, Senhor Jesus, nesta tarde, neste dia que estamos diante da Tua presença, Te louvamos, Te agradecemos por todos os Teus feitos, Tuas obras operadas, Tuas maravilhas, Senhor. Ó Deus, as Tuas grandes obras que são tão grandes, Senhor. Ó Deus, nós Te louvamos, Te damos graça, Te damos louvor. O Teu nome, Senhor Jesus, seja glorificado nas maiores alturas dos céus. O Teu nome seja louvado, Senhor, porque não há Deus como Tu és, não há obra como as Tuas, Senhor Jesus. Tu és o poderoso de Sião, Tu és o poderoso de Israel, Tu és aquele que executa todas as Tuas ordens. E o diabo não tem poder, Senhor, para atuar, Senhor, porque Tu és o Deus todo poderoso que trabalha para aqueles que te esperam. Louvado seja o Teu nome para todos sempre, Senhor, porque Tu vive e Tu reina para todos sempre, Jesus. Eu Te rendo graça, eu Te rendo louvor, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor, por essa tão grande revelação que o Senhor tem nos dado, Senhor, acerca do anticristo, para manifestar, Senhor, ao Teu povo, que escuta a Tua palavra. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Deus, eu Te louvo, eu Te bendigo, eu Te agradeço nessa tarde, Senhor, ao transmitir essa mensagem deste dia, para que a Tua igreja saiba, Senhor, a realidade das Tuas palavras, a realidade, Senhor Jesus, do poder do Teu nome e o que o Senhor é poderoso nas alturas dos céus. Louvado seja o Teu nome. Senhor, fica conosco neste dia. Abençoa cada irmão que está entrando neste canal, nesta hora. a cada irmã, Senhor Jesus, que eles sejam abençoados com o poder do céu, Senhor, para a glória do Teu nome. Louvado seja Deus. Senhor, fica conosco em nome de Jesus. Aleluia. Minhas amadas irmãs, meus amados irmãos, estamos aqui de volta mais uma vez com o Cântico de Sião. O Cântico de Sião é um programa que tem a liberdade de trazer para vocês somente a palavra genuína, a palavra de Deus, a palavra que salva, a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que cura, a palavra que faz transformação na vida de todos. Amém, irmãos? Os irmãos estão querendo saber quantos anos eu tenho. Não, irmão, não vou falar não, porque agora hoje nós não temos tempo para falar sobre isso, não. Porque eu te digo depois, irmã, tá? Não se preocupe, não. Vamos te falar depois quantos anos eu tenho, sim. Ok? Glória a Jesus. Mas nós iremos falar agora, irmão, sobre o que é o anticristo. Ok? O que é o anticristo? O título de um filme de terror recente fala que esse filme é o anticristo. Ok? O nome de um dos álbuns mais famosos, de um dos álbuns mais famosos aqui na América, de uma banda, é falada o anticristo, a super-star. Ok, irmãos? A super-star, a estrela poderosa. Tá entendendo? Depois vem reis e imperadores da Idade Média, tocavam seus inimigos e chamavam seus inimigos de anticristo. Ok, amados? Martín Lutero, líder da reforma alemã, dizia que os papas católicos romanos, eles eram chamados de anticristos também. Ok, irmãos? Visto o que o anticristo já foi usado, essa palavra, por diversas e muitas pessoas, se perguntam ainda hoje quem é o anticristo. E o que ele tem a ver conosco? Nós às vezes perguntamos o que ele tem a ver conosco. Com certeza, o lugar mais usado para descobrir quem é ele, quem é a sua identidade, qual é a sua identidade, é a Bíblia. A palavra de Deus, onde o mesmo aparece cinco vezes na palavra de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmã Cláudia Rosa, seja bem-vinda, amada. Glória a Jesus. Onde aparece na palavra do Senhor, a palavra usada anticristo. A primeira vez que foi usada na palavra de Deus, a palavra anticristo foi usada por João. João escreve na sua primeira carta, ele diz assim, filhinhos, é já a última hora, porque aí já vem o anticristo. 1 João 2, 18, 19 a 22 também nos fala sobre isso. Então, segundo João, o anticristo é aquele que seria composto de todas, de todos, e que deliberadamente espalham mentiras religiosas, mentiras acerca de Jesus Cristo e dos seus ensinos, ok? João mencionou muitos anticristos, aqueles que enganam as pessoas, aqueles que negam a Cristo, ok, irmãos? E espalham mentiras religiosas dizendo que é da parte de Deus. E no tempo de João, já havia este tipo de gente, este tipo de anticristo. Oi, Glauciane, tudo bem, linda? Deus te abençoe. Então, já havia este tipo de anticristo na Terra. Mas esse anticristo na qual nós estamos falando, que eu vou falar agora, que está escrito no livro de Apocalipse, ok, meus amados e irmãos? É coisa diferente. Eu estou arrepiando de falar para vocês por tão grande revelação que Deus me confiou para entregar para vocês aqui neste canal. Eu não sei porquê eu pedi ontem os irmãos que fizessem a divulgação, mas infelizmente nós não temos bastante pessoas hoje aqui neste canal para ouvir o que é o anticristo. Como eu disse para os irmãos, tem alguém sabotando o meu canal, mas está derrotado em nome de Jesus. Em nome de Jesus está derrotado. Então, irmãos, há organizações também no mundo que já fazem parte do anticristo. Vocês não sabem e às vezes não acreditam, mas há muitas organizações no mundo que já fazem parte do anticristo. 1 Coríntios 11, 1, Tiago 4, 8 nos diz que ele já está aí, ok, irmãos? E aqui nós começamos aquela revelação que Irabachurikantarabachaya, que Deus me deu aqui naquele dia, no dia 10 de outubro, quando eu estava para viajar para o Brasil. Um dia antes eu fui ao banco, ok, irmãos? Isso foi dia 9 de outubro de 2019. Eu estava no banco nos Estados Unidos aqui da América e tinha uma televisão ligada. Nos nossos bancos aqui tem televisões. Então, às vezes você fica muito tempo na fila, então você fica ali olhando aquela televisão. E eu estava ali, comecei a olhar a televisão, ok, irmãos? Eu estava na fila do banco. Deus começou a me ministrar, aleluia, sobre a tecnologia. Deus começou a me falar coisas tremendas naquele dia sobre a tecnologia da era, que é a era de agora, na qual nós estamos vivendo. Uma revelação muito forte, na qual eu fiquei atônita, porque Deus tirou meus sentidos ali e me levou ao mundo do espírito, Kalabachurian da Lamanaya, e me mostrou o Rebalabachurikantarabachaya, essa grande revelação do tempo do fim. Eu fiquei atônita sem entender aquilo naquele dia. No dia 10 de outubro, eu viajei para o Brasil, Rabachurian da Lamanaya, chegando lá, fazendo um programa evangélico, ok, irmãos? Na minha tela de computador, ok? Mudou. A minha tela começou a mudar, porque eu tenho aqui três computadores, irmãos. Então, um transmite para o outro. Então, aquela tela de computador, na qual vocês estão assistindo agora, começou a mudar. E começou a me trazer uma imagem, apareceu uma imagem, como se fosse de um Cristo de braços levantados, abertos. E eu rapidamente pedi licença, como vou pedir hoje aqui no Facebook, para tirar aquela foto que estava aparecendo ali. Eu tirei a foto, e aqui está o que Deus me desenrolou. Vocês vão entender e vão ver o que Deus fez e me mostrou naquele dia. E eu vou pedir licença a todos os irmãos que estão nos assistindo aqui no Facebook. Não saia daí. Eu volto já, certo? Mas eu vou ter que mostrar a foto, para mostrar para os irmãos o que está passando aqui no mundo, agora, acerca desta tecnologia. Então, aqui eu tirei essa foto, irmãos. Preste atenção. Vou mostrar agora a foto. Dá licença, irmãos. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Eu vou mostrar para os irmãos agora a foto. Eu sinto muito, irmãos, porque os irmãos do Facebook queriam ver também. Mas aqui está a foto na qual eu tirei, irmãos. Vejam só. Vocês veem que é como um Cristo de braços levantados, né? Então, se essa foto aí, várias outras fotos, na mesma foto, Deus começou a me desenrolar o mistério de várias outras fotos dentro da mesma foto. Deus me mostrou nessa foto, irmãos, como um Cristo de braços abertos. E dentro dela, outros mistérios de Deus a mim revelados. E aqui começa o discernimento da continuação. Então, aí, quando Deus me mostrou essa foto, eu tirei essa foto, que é a foto realmente do anticristo, mostrada aqui, através da tela que Deus me mostrou. Então, aqui na Terra, irmãos, Deus está mostrando aqui na Terra, esses computadores, a tecnologia. Depois, irmãos, abrindo a foto, nós veremos aqui, irmãos, vou abrir agora aqui a foto. Olhem só. Eu abri a foto, ok? Vocês podem ver. Vocês podem ver uma foto aí, irmãos, de um trono quebrado, na mesma foto. Esta foto é as coisas que Deus começou a me revelar. Então, aí, esse anticristo está sentado aí nesse trono, esse trono quebrado, ok, irmãos? Vocês vão ver ele sentado no trono, que é a revelação do anticristo, como um híbrido, ok? O que é um híbrido? É uma espécie de duas qualidades de coisas que estão juntas, humano com outras coisas. Pois ele intentará seu reino aqui no mundo, seu trono escuro e preto. Então, Deus, meus amados irmãos, me abriu um portal Rabacan Churian da Lamashaya. Aqui dentro dessa foto, Deus me abriu um portal dimensional no mundo do Espírito, ok? Para mim contemplar o trono de Satanás. Rabacan Churian da Lamashaya. O trono de Satanás. Deus abriu essa porta dimensional e me mostrou dentro do meu Espírito o trono, essa porta, o trono de Satanás, os demônios para comandarem a tecnologia na Terra. Rabacan Churian da Lamashaya. Rabacan Churian da Lamashaya. Tui de Andalamanaia. A tecnologia que Deus começou, irmãos, me mostrar naquele momento, aqui nos Estados Unidos, naquele dia, ok? Então, agora, Deus começou a me abrir o pensamento, os sentidos e me mostrar, irmãos, essas coisas aí que vocês estão vendo. Deus me falou que isso será, irmãos, a manifestação do anticristo, ok, irmãos? Do anticristo. Será a manifestação do anticristo. E eu quero que vocês vejam mais nessa foto aqui. Tem mais uma foto aqui para baixo que eu quero mostrar para vocês. Aqui. Olha, irmãos. Isto é tudo dentro desta foto. Olhem só o que que tem aí, irmãos. Olha a seta mostrando. Vocês sabem o que é isso? Isso aí, irmãos, é um extraterrestre, um alien, ok? Então, como o anticristo, Deus me mostrou todas essas coisas e o seu reino e o seu poder. Como mostra essa fotografia? Vejam. Vocês percebem, irmãos? Na primeira fotografia que eu mostrei, um Cristo de braços abertos depois vocês veem um trono e depois daquele trono uma pessoa sentada naquele trono quebrado e dentro daquele trono foi aberta uma porta dimensional na qual Deus me mostrou o inferno e essas coisas que estão aparecendo que é o uso espírito da tecnologia. Agora vejam bem, irmão. Olhem este demônio na mesma foto aqui. Olhem só. Este mesmo demônio é os aliens. Sabe o que é os aliens? Os extraterrestres, ok, irmãos? Os extraterrestres, certo? Ao lado, irmãos, daquela foto no começo, a primeira foto, ela revela um homem em pé do lado, tipo assim, com uma arma na mão apontada, certo? Então, aqui está o extraterrestre. Vocês vão caminhando dentro da revelação que nós vamos caminhar agora e vocês irão contemplar, ok, irmãos? As coisas que hão de acontecer. Então, aqui está um extraterrestre, dentro dessa mesma fotografia. Aqui está o trono, como eu mostrei para vocês, de Satanás, ok? Se vocês observarem, vocês vão ver que aquela foto que eu mostrei para vocês agora está bem aqui em cima, olha. Bem aqui a cabeça daquele demônio, daquele extraterrestre. E agora eu vou voltar novamente para o Facebook, porque os irmãos estão lá me esperando. Ok, irmãos? Infelizmente, o Facebook cortou o vídeo e nós iremos começar um novo vídeo. Ok? Glória a Jesus. Oh, Jesus, que tribulação. Eu queria ter feito essas fotos ontem, mas disseram que não tinha como. Agora o Facebook caiu. Ah, liguei novamente, irmãos, mas depois eu passo para o Facebook. Irmãos, isso é uma revelação que não é qualquer pessoa que pode ter esta revelação. Não é qualquer pessoa que Deus mostra estes segredos, ok? Como vocês viram ali, primeiro um Cristo sim, que ele se mostra como um Cristo. Depois, nós destrinchando a foto, que vai mostrar um trono quebrado. E ali naquele trono, Deus abriu uma porta dimensional para que eu visse o poder das trevas, para que eu entrasse no mundo do inferno e visse os demônios da tecnologia na qual Deus estava querendo me rebelar. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aquilo ali, irmãos, é a manifestação do anticristo. Primeiro ele aparece como um Cristo, como mostra aquela foto. vejam, vocês percebam, o Cristo naquela foto de braços abertos. E um ser ao lado também esquerdo, se vocês prestarem bem atenção, um ser desconhecido como um extraterrestre. Eu mostrei para vocês a foto pequena do extraterrestre, do alien, ok? Um ser desconhecido, ok? Como um extraterrestre. Ou seja, um demônio. Aquilo ali é um demônio. E este Cristo falso que vocês viram aí, este Cristo falso que está, este ser do lado esquerdo, como vocês viram, é um demônio alien, um demônio extraterrestre, que atua na tecnologia. Ele atua na tecnologia. Este portal, irmãos, dimensional, que se abriu na sua tela naquele dia, como na minha tela também, oh, Rabá Shurianda Amanayas. É o Senhor que me mostrou, Rabá Kantoide Kanto Alaba Shaya, uma grande parte do inferno, Rabá Labá Shuri Kanto Alaba Shaya. Deus me mostrou uma grande parte do inferno e seus demônios atuantes aqui na Terra, juntamente com o demônio-chefe, que é o Lucifer, Rabá Shuri Kanto Alaba Naya. E aqui, irmãos, há vários demônios extraterrestres, aliens, tecnologia, da tecnologia. Aliens e demônios híbridos, é que é uma trans... Como é que diz? É um transumanismo. É uma forma de... Híbrido significa uma forma de dois seres juntos, humanos com demônios. Rabá Kanto Alaba Shaya, Shurianda Alaba Shaya. Oh, Rabá Labanayas. Maria, baixa um pouquinho lá para nós vamos fazer o... Rabá Kanto Alaba Shaya. Então, esses demônios híbridos, irmãos, eles são transumanismo, mistura de demônios, de máquinas, ok? De máquinas robôs com humanos. Isso é uma mistura no final dos tempos. Esses segredos demoníacos vão ser revelados no tempo do fim. E Deus me deu esta grande revelação Rabá Kanto Alaba Shaya, para que eu fale ao mundo esta grande revelação que veio da parte de Deus para a minha vida. Rabá Manayas, Shui de Kanto Alaba Shaya. Irmão, só tem 23 likes, tem 45 pessoas na internet. Vamos deixando os vossos likes. Oh, Rabá Labá Kanto Alaba Shaya. Vocês estão sendo privilegiados nesta tarde por ouvir este vídeo, por ouvir esta grande revelação. Provavelmente eu vou passar novamente outra vez, vou fazer as fotos grandes e mostrar, irmãos, bem claro, essa grande revelação que Deus me deu. Rabá Labá Shuri Andalama Shaya. Então, irmãos, Deus me levou a essa dimensão espiritual para me mostrar, irmãos, parte do inferno e seus demônios. Ali tem muita gente presa ali, Rabá Labá Kanto Alaba Shaya, muitos famosos, Rabá Labá Shaya, Shuri Kanto Alama Shaya, muitas pessoas que estão ali presas, já fazendo parte, irmãos, pessoas religiosas, já fazendo parte desta organização. Ok, irmãos? Então, aqui nesta revelação há vários demônios da tecnologia, demônios extraterrestres, aliens, que nós chamamos aqui nos Estados Unidos, e demônios híbridos. O que é híbridos, irmãos? Trans-humanismo, que é mistura de humanos com máquinas, robôs. Rabá Labá Shuri Andalama Shaya, com memória humana e misturado com robôs. É isso que o anticristo vai fazer. Rabá Manai, Shui De Ková Labá Shaya. Esta é uma revelação tremendíssima que você nunca ouve e ninguém jamais ouviu, porque Deus revelou isso naquele dia, naquele banco e completou ali no Brasil. Rabá Labá Shaya, Shuri Balá Bá Shaya, Shuri Andalama Shaya. Oh, Rabá Labá Shaya. E o homem do pecado está sentado no trono já para se manifestar. Robôs com memória humana. Re Manai Shui De Ková Labá Shaya. E o homem sentado no trono é o próprio Lucifer. É Satanás. Representado pela tecnologia Re Bakanta Labá Shaya. A tecnologia avançada de um xepe, um xepe implantado no cérebro humano. Re Manai Shui De Ková Labá Shaya. Implantado no cérebro humano das pessoas. Louvado seja Deus. Meu Deus. São exatamente esses demônios, irmãos, que Deus me mostrou nesta foto que eu mostrei para vocês. Ok? Os responsáveis nesta tecnologia por meio da internet para contaminar as almas dos homens. Rabá Shuri Andalama Shaya. Shuri Canta Lamashaya. Por meio da internet. Amados, isto foi me revelado por meio de um portal dimensional que Deus me abriu no mundo do espírito na qual eu não sou digna. Oh, Re Bakanta Labá Shaya. Mas Deus me confiou tal responsabilidade. Re Manai Shui De Ková Labá Shaya. Isto foi me revelado por meio de um portal dimensional. O inferno. O inferno. O inferno. Rabá Kachuri Andalama Shaya. Seu chefe. Seus liderados. Todos juntos. Nesta tecnologia devastadora de mentes humanas. Oh, Rabá Kachuri Andalama Shaya. Zumbis humanos serão vivos mortos controlados pela tecnologia. Pois o ser humano Rabá Labá Shuri Andalama Shaya. E eles são tidos como soldados. Rabá Manai Shui De Ková Labá Shaya. Como soldados. E tem a caixa da realeza. São aqueles que têm robôs e possuem asas. Eles se parecem mais com morcegos. Esses demônios. E eles estão na classe dos reis. Eles estão no topo da pirâmide. Vocês veem que são demônios inteligentíssimos. Rabá Labá Shuri Andalama Nai. Rabá Kanta Labá Shaitu I De Ková Labá Shaya. São demônios inteligentíssimos. Vocês lembram, irmãos, do Deus que eles chamam aí do Deus Baphomete. Aquele Deus que os maçônicos adoram. Rabá Shobalá Shui De Kanta Labá Shaya. Que é o Deus da maçonaria. Que é um ser híbrido. Ele já é um ser híbrido. Forma de humanismo como robôs. Rabá Kanta Labá Shaya. Também muito adorado por muitos mesmo os cristãos. Tem muitos cristãos que estão adorando este demônio. Rabá Shui De Kanta Labá Shaya. Ele está sendo adorado por muitos cristãos também. Na terra. Meus irmãos. Ele estará interligado com os computadores em seus cérebros. só não serão implantados aqueles que Deus marcar. Oh Rabá La Kanta Yanda Labá Shaya. Aqueles que Deus marcar com o seu sangue. Aqueles que Deus marcar com o seu selo. Lembra que o João disse que haverá muitos selados com o selo de Deus na testa lá no livro de Apocalipse. Oh Banchu Yanda Labá Shaya. Amados. Existem várias espécies desses seres alien extraterrestres que são demônio. Ou seja, demônios. Ok irmãos? Extraterrestres. Uns interagem nas classes políticas. Por isso que nós vemos muitas coisas tremendas. Muitos interagem nas classes políticas. Outros interagem na ciência. Deus me mostrou tudo isso através daquele portal dimensional do inferno. Rabalabachurianda Labachaias. Muitos agem na política. Muitos desses demônios estão interagindo na política. Outros estão interagindo na ciência. Eles são chamados de que? De robôres nobres. Ok meus amados? Robôres nobres. Tem outra classe deles chamada a casta da plebe. que não tem eles não tem rabos. Tem uns que tem rabos. Outros não tem rabos. Ok amados? Outros não tem rabos. Ok? Então esse irmãos é o espírito do engano. É o espírito do anticristo. Leia em sua Bíblia Apocalipse capítulo 16 e 13 que diz e da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta disse João vi saírem três espíritos imundos semelhantes a rãs porque são espíritos de demônios que fazem prodígios na terra e saem ainda para enganar todos os reis. Todos os reis. Então os reis serão enganados. a política está enganada e a ciência também está enganada por esses demônios que estão interagindo na terra e que muito em breve através do anticristo muitos deles se manifestarão através do próprio chefe que é o demônio que é o lucifé eles se manifestarão irmãos eles saem para fazerem sinais e prodígios na terra remanai tu e decanto remanai oh Deus como tu és bom Jesus aleluia irmãos deixamos nossos likes irmãos vocês estão tão empolgados que estão esquecendo de deixar os vossos likes tem 50 e poucas pessoas assistindo e só tem 37 likes meu Deus satanás de ontem para hoje irmãos está revoltado com este canal querendo me roubar 10 mil membros de uma vez o sangue de Jesus tem poder nós hoje era para estarmos com 50 mil membros me roubaram 10 mil membros de ontem para hoje mas em nome de Jesus todos eles estão de volta porque satanás não tem esse poder porque ele está derrotado orem 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 irmãos por mim porque isso é uma revelação que satanás não vai gostar nada disso irmãos não é qualquer pessoa que tem essa revelação de Deus que Deus me deu não Deus me abriu a minha mente no mundo espiritual e mostrar um portal dimensional do inferno para mostrar a tecnologia da era para mostrar a vocês a realeza a verdade das coisas que vem para acontecer neste mundo que profecia tremenda esta esse vídeo irmãos e esses espíritos irmãos que apocalipse diz eles são três espíritos imundos ok que eles são semelhantes a rãs porque são espíritos de demônios que fazem prodígios e saem a enganar a todo povo da terra meu Deus amados esses reptilianos e draconianos eles são espírito de que? de rãs diz a palavra de Deus que eles são demônios ok eles são demônios que Deus pelo seu poder me mostrou a mim pelo seu poder neste portal dimensional do inferno e nós temos que nos refugiar em Deus irmãos para não nos deixar enganar através destes espíritos e nem tampouco confiar neles porque eles são espíritos tremendos e a revelação que o senhor tem me dado irmãos é que estes espíritos estes espíritos malignos este anticristo ele será um ser híbrido ok ele será uma mistura ok ele será uma mistura de humano com robôs irmãos eles vão ser tremendos para dominar a terra vocês não viram nem um pouco ainda irmãos isso aqui é coisa do tempo do fim eu estou aqui deslumbrada quase desmaiando de falar este vídeo para vocês irmãos e tem outros que eles tem uma mistura de asas pretas fazendo parte da classe dos reptilianos remanturianos e eles ocupam uma classe alta muito alta na hierarquia ok irmãos dos reis esses reptilianos certo eles alcançam uma classe alta na classe dos reis e está eles estão lá em cima no topo da pirâmide se vocês olharem aquela pirâmide portanto estão aí irmãos as classes que dizem por exemplo tem muitas pessoas que até falaram que o presidente Obama fez parte dessa pirâmide desses demônios reptilianos ok irmãos e tem uma foto inclusive que eu vi eu não vou mostrar aqui porque é como diz as evidências como muitas pessoas falam que vai mostrar evidências não fazem bem ao meu canal então o youtube ele acha que eu vou subir nas costas de outro se eu colocar aqui essas imagens então muita gente vai olhar então vai dizer ah irmã Miriam está subindo as costas não eu estou falando aqui a minha pessoa daquilo que Deus me usou para mostrar mas dizem que o presidente Obama tem uma foto em sua cabeça tem uma foto de uma cirurgia que ele fez é de um reptiliano irmão se vocês olharem procurarem no computador vocês vão ver e a cicatriz dizem que mostra um ser réptil ok irmão vejam e procurem nas fotos mas agora amados neste portal voltando a nossa revelação neste portal dimensional aleluia também apresenta-se os seres transumanismo racarabacantalabachaias mas o que é isto missionária Miriam e do que se trata acerca desse assunto missionária irmãos também é uma forma de hibridização ramachurian da lamanaya hibridização com o que? aleluia Jesus o teu nome seja louvado o teu nome seja engrandecido aqui mostra irmãos a revelação que Deus me ministrava naquele dia nove de outubro mês das bruxas aqui nos Estados Unidos Deus me abriu esse portal completando lá no Brasil ramalachurian da lamanaya ou rabalachurian da lamanaya tchuideanda lamanaya tchuidekoba labachai Deus me abriu esse portal dimensional para mostrar a vocês e para me ver as coisas do tempo do fim e por meio desse portal Deus me mostrou isso no dia das bruxas aqui nos Estados Unidos a hibridização com a forma de tecnologia é uma forma de transceder a biologia humana o diabo quer fazer tudo isso o anticristo quer fazer tudo isso então preste atenção irmãos nessa revelação a hibridização com a forma de tecnologia é uma forma de transceder a biologia humana aleluia por meio de que da tecnologia é desacelerar o envelhecimento e até tornar o ser imortal o deus de poder remasso e andava as férias contradizendo a palavra de deus esse inimigo que é o anticristo esse inimigo que é o anticristo irmãos ele vai ser o chefe de todos estes demônios que eu falei aqui e vocês viram na foto irmãos o que deus me mostrou ok ele vai entardecer o envelhecimento e até querer tornar as pessoas imortais porque ele vai fazer muitos milagres ele vai querer contradizer a palavra de deus como irmãos amados na questão do chefe colocado na mente humana para que os humanos se tornem se tornem se tornem o que se tornem híbridos que é uma forma de transhumanismo em que a tecnologia inserida nos corpos humanos será utilizada para substituir o desenvolvimento natural da evolução biológica que são nossas limitações imitações pela tecnologia visando o aumento da capacidade física do ser humano intelectual capacidade intelectual que vai além da sabedoria humana por que porque eles são seres demoníacos são instrumentos do diabo ok eles vão se tornar a capacidade física intelectual e fisiológica prolongando assim a vida e até a imortalidade e então amados quem não quer ser imortal você não quer ser imortal quem é que quer morrer amados isto mexerá com a cabeça das pessoas no mundo e muitos serão enganados esta mistura esta mistura de humanos com robôs como veem como nós vemos em filmes é verdade irmãos o livro de apocalipse nos fala do grande engano que o anticristo vai promover por que porque ele vai fazer com que todos os pequenos e grandes ricos e pobres livres e servos lhes sejam posto um sinal na mão direita ou na testa para aqueles que aceitarem que será a testa a marca da besta ok na testa apocalipse 13 e 16 e não comprem só os que tiverem o sinal ou o nome da besta e o número do seu nome portanto amados ele propôs isto porque o anticristo ele está formando um exército ele está formando um exército aqui na terra para ir contra o nosso Deus porque ele sabe que ele criando este exército satânico aqui na terra ele dominando a tecnologia através do ser humano formando seres híbridos ele sabe que ele vai dominar e quando ele se manifestar que ele disser para as pessoas que você é imortal que você vai receber uma sabedoria incrível além que você nunca esperava muitos vão cair nessa tentação e vão aceitar irmãos vão ser poucos aqueles que vão ser salvos porque muitos vão aceitar meu Deus amados o anticristo já está aí ele está formando um grande exército aqui na terra Gênesis para que eles sirvam Gênesis 3 e 15 diz portanto porém o que o que que disse o nosso Deus lá em Gênesis 15 3 15 Deus disse portanto porém inimizade entre ti e a mulher entre a tua semente e a sua semente e esta lhe ferirá a cabeça e ele lhe ferirá o calcanhar e tu lhe ferirás o calcanhar portanto haverá irmãos esta inimizade a batalha contra o mal Rabachurian da Lamashaya sempre entre Satanás e a descendência da mulher que são os filhos de Deus glória a Deus aleluia glória a Deus que Gênesis 1 27 nos diz e criou Deus o homem fez a sua imagem e semelhança macho e fêmea os criou nós vemos aqui irmãos que Deus nos fez a sua imagem nós não somos a imagem do diabo Rabachurian da Lamashaya nós somos semelhança de Deus e o que é que Satanás faz ele copia ele quer isto para ele mesmo ele quer que os seres humanos tenham sua imagem e sua semelhança por meio do que? da tecnologia Rabachantala Bachai Turyanda Lamashaya e é por isso é que ele é um ser híbrido Iba Shai Turyanda Labashaya e usará da hibridização por meio da tecnologia em que ele formará um exército de seres humanos e ao mesmo tempo seres dominados híbridos para servir e o adorá-lo a ele amados isto já está acontecendo mas fiquem alertos aleluia vamos ficar alertos porque isto já está acontecendo porque a hibridização fará parte do reinado do anticristo irmãos eu esperava muitas pessoas para ouvirem esse vídeo muito eu estou decepcionada porque as vezes vídeos tão pequenos que as vezes eu coloco aqui aparece milhões de pessoas isso aqui é um vídeo tremendo esse vídeo é super tremendo rabalabashanda labashaya então irmãos ele formará um exército ok um exército fiquem alertos amados fiquem alertos porque a hibridização fará parte do reinado do anticristo e você não pode deixar ser marcado aleluia por esse bioshape por esse bioshape que é o shape que vai para a cabeça que mudará o seu dna ok o seu dna sua identidade a imagem e semelhança de deus é isso que satanás quer fazer satanás quer mudar o seu dna a sua identidade a sua imagem a sua semelhança que deus lhe fez como fala a palavra ok e esse bioshape irmãos fará uma tentativa de mudar tudo isto e de controlar como diz a palavra de deus e que deus possa abrir os nossos olhos espirituais para que nós possamos contemplar ok irmãos estas verdades nossos olhos espirituais tem que estar abertos e que você possa ouvir a voz de deus nesta tarde ou nesta manhã ou nesta noite conforme essa revelação vai chegar a sua casa aos seus ouvidos porque jesus está voltando aleluia ele está voltando arrepende de você que não tem jesus aceite a cristo no seu coração porque essas verdades vão acontecer e o fim vem e já está aí o inimigo o anticristo já está aí para falar e para fazer todo esse exército tremendo de hibridização no mundo eu louvo a deus por deus ter me aberto esse portal dimensional do inferno para me mostrar esta grande revelação através da palavra de deus e eu te digo nesta tarde aceite a jesus você que não tem jesus aceite a cristo como seu único e suficiente salvador da sua vida você que está desviado volte para jesus olhe essa realidade que eu estou falando nesta tarde aleluia glória a deus olhe para essas realidades irmãos jesus está voltando arrepende te aceite a ele porque o fim vem a cruz de cristo ainda está vazia porque o nosso jesus ele desceu da cruz mas ele te chama que através da cruz você possa se reconciliar com ele e receber ele na sua vida como seu único e suficiente salvador da sua alma aleluia arrepende te ó israel para encontrar com o senhor teu deus porque jesus vem o fim vem e já está aí o anticristo já está aí por isso joão disse filhinhos é já a última hora aleluia filhinhos é já a última hora aleluia glória deus prepara-te para encontrar com o senhor teu deus aleluia maranata ora vem senhor jesus aleluia maranata xalom igreja xalom a paz do senhor jesus 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 meus amados que deus nos abençoe aleluia e esta foi a revelação que deus me mostrou aleluia os portais do inferno reba xuricanta labaxaya os portais do inferno e as manifestações do anticristo agora no tempo 12 o'clock reba balaba canturi balaba chaya reba balaba chou balaba chay chui de cantalamanaya esta revelação não vai ficar só aqui irmãos eu vou pregar mais outras vezes falando a mesma coisa porque aqueles que não ouviram terão que ouvir assistam o quanto vocês quiserem para que vocês possam entender o que é que deus revelou através daquele dia começando aqui na américa que deus tomou meu espírito dentro do banco e me levou a uma certa altura e me mostrou aleluia a tecnologia do tempo do fim e chegando lá no brasil ministrando a palavra de deus se manifestou no meu computador na minha tela e na sua tela aquela fotografia do anticristo e também depois destrinchando aquela fotografia aqueles seres extraterrestres naquela foto aquela porta que se abriu do inferno para que fosse revelado a mim os mistérios do tempo do fim aleluia passe esse vídeo o mais rápido possível eu não sei o que vai acontecer depois dessa revelação irmãos passe o mais rápido possível eu sei que deus vai me guardar orem por mim eu digo para vocês irmãos que uma revelação como esta se fosse uma outra pessoa e cobrar milhões para manifestar essa revelação mas eu estou passando aqui de graça para vocês porque a bíblia diz que dai de graça aquilo que é de graça receber-te aleluia e o senhor que nos guarde que nos proteja com seu sangue que ele envia seus anjos também para nos guardar irmãos porque o poder do mal já está aí já está aqui na terra vocês não veem porque vocês não podem contemplar mas já está aqui na terra essa revelação irmãos é só mesmo deus que podia fazer isso eu não sou digna quem sabe outra pessoa deus podia ter dado para uma outra pessoa essa revelação mas deus me escolheu para fazer isto e eu estou passando para vocês aleluia toda esta revelação para que vocês entendam que jesus está voltando amém glória a jesus e aqui nós terminamos irmãos e eu digo maranata ora vem senhor jesus aleluia cristo está voltando e os anjos já estão preparando a todo povo que é seu iremos já morar com deus quando jesus voltar com ele ele irá nos levar os seus remidos e sofridos jamais iremos chorar cristo vem cristo vive aleluia cristo vem cristo reina aleluia lançando chamas nos ares com seus anjos aos milhares está voltando para sua igreja levar cristo 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 vive aleluia cristo vem cristo reina aleluia e ao porteiro que está sentado no trono e que tem o poder para julgar e os sete seros desatar oh glória oh glória quão glorioso será ver todos os céus se abrindo e a igreja de cristo subindo e jesus dizendo sejas bem-vindo aleluia jesus glória deus cristo vem aleluia cristo vive aleluia cristo vem cristo reina aleluia e jesus e jesus amashia iu e jesus amashia iu aleluia 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 E a igreja de Cristo subindo e deixando este mundo. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Deus. Louvado seja Deus. Jesus está voltando, irmãos. Nos preparemos para encontrar com o Senhor. Aleluia. Irmãos, é aqui fica a minha recomendação. Prepare-se para encontrar com o Senhor, meu Deus. Eu vou proclamar essa mensagem mais e mais. Ok, irmãos? Depois, provavelmente, eu vou falar ela novamente no outro vídeo. Eu vou ver se eu consigo as fotos. Para quando eu estiver falando, eu mostrar as fotos. Ok, irmãos? Mas eu falei para os irmãos que hoje eu soltaria esse vídeo e eu não podia segurar. Então, vocês façam, irmãos, a sua obrigação. Vocês fazerem o compartilhamento deste vídeo. Este vídeo é muito sério. Esta mensagem é muito séria. Então, por favor, irmãos, por favor, vocês passem para frente. Porque é tudo isso aí que eu falei, irmãos. Que o Senhor Jesus me mostrou naquela revelação daquele dia na qual houve a mudança na minha e na sua tela. E vocês viram. Não é conversa, mas é algo do céu. Louvado seja Deus. Irmãos, glória a Jesus. Glória a Deus. Não tenhamos medo, irmãos. Não, não tenhamos medo. Muitas pessoas ficam aí, pensando em Emmanuel Macron. Irmãos, eu não sei quem é. Eu não sei. Eu tenho uma leve, momentânea, pensamento de quem será, como Deus me mostrou no começo. Mas eu não vou abrir a minha boca para falar nada, porque é muito perigoso aqui nesse canal. Muito perigoso. Não posso abrir a minha boca. Eu dei para vocês a revelação que Deus me deu. Ok, irmãos? Já mostrei para vocês o vídeo. Vocês assistam uma vez. Assistam duas vezes. Três vezes. Quatro vezes. Cinco vezes. Seis vezes. Sete vezes. Tanto de vezes que vocês quiserem. Assistam. Passem o mais rápido possível. Porque eu não sei se esse vídeo vai continuar há muito tempo. Eu não sei, irmãos. Através dessa revelação. Mas passem rápido. Assistam rápido. Ouçam. Ouçam o que Deus falou nessa revelação, irmãos. Porque Deus é poderoso. Ok, irmãos? Glória a Jesus. Então, irmãos. Vocês fiquem na paz. Nós temos aqui... Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Eu queria mostrar algumas fotos para vocês, amados, do que Deus me revelou lá no Brasil. Deixa eu ver se eu encontro aqui algumas fotografias do que está... do que Deus mostrou quando eu estava lá no Brasil. Ok. Aqui eu encontrei uma, duas, três, quatro. Ok. Olha, amados. Essa é a foto que apareceu quando eu estava fazendo o vídeo lá no Brasil. Vocês são prova disso. Vocês viram também comigo. Vejam só. Olhem só. Parece um Cristo, ok? Mas aqui dentro dessa foto, Deus me mostrou muitas outras coisas. Aí estão a foto, a primeira foto que Deus me mostrou. Vocês veem que do lado tem tipo uma pessoa aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Parece uma pessoa em pé, com uma arma na mão. E aqui parece um Cristo com braços abertos. Mas, na realidade, não era o Cristo. É o anticristo, certo? Que Deus me revelou. Vejam só a foto, irmãos, que foi se mostrando no computador. Minha foto saiu e começou a mostrar essa foto. Agora, eu quero que vocês vejam também. Nós exploramos a foto. Certo? Nós exploramos a foto. E depois que a gente explorou a foto, quando eu estava tendo a revelação, Deus abriu um portal dimensional aqui na internet. Olhem só a foto. Olhem. Está vendo, irmãos? Está vindo mensagem toda hora no meu celular, irmãos. É incrível. Olhem só. Espera aí que eu vou explicar. Deixa eu tirar essas mensagens que estão vindo aqui. Olha. 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 Olha aqui. Olhem só bem. Vocês vão perceber que aqui está a cara. Naquela foto se formou um trono. Aqui está uma cara, certo? Aqui está uma abertura, que foi o portão dimensional, como eu expliquei para vocês, certo? E apareceu aí vários mistérios de Deus nesta foto. Olhem bem aqui em cima. Está vendo aqui? Aqui tem a cara de um alienígena, não é? Vou mostrar para vocês. A outra foto que foi tirada dessa mesma foto. Para vocês verem. Olhem só. Olhem lá, irmãos. Onde eu estava mostrando, lá em cima. Esta é a foto, irmãos. Certo? Os irmãos não se importam. Está chegando mensagem toda hora aí no meu celular, mas não importa. Então, esta aqui, irmãos, é a foto. São as fotos. Vejam só. Olha a cara desse bicho aqui, ó. Ó. Um extraterrestre. Demônios, irmãos. Demônios. Na mesma fotografia. Mas o que mais me chamou a atenção nessa foto, vocês viram a primeira e vocês viram a segunda, que é esse portal, né? Que é esse trono, certo? Vocês viram aqui a segunda foto. Tem a primeira e tem a segunda. Então, aí vocês veem como um trono, irmãos. Como um trono. Aqui, ó. Satanás sentado no trono. Aqui está com aquela coisa grande na cabeça, parecendo um rei. Não é? Olhem. Aqui está a perna descendo para baixo. E aqui está o portal dimensional. Quando foi aberto e Deus foi me revelando mistérios. Certo? Foi me revelando mistérios. Aqui em cima está aquele bicho que foi colocado aí para vocês verem. Que é a última foto que é... Deixa eu mostrar mais uma vez. Que é esse bicho aqui. O alienígena. Certo? Está aqui, ó. Vejam só. Esse aí, ó. Tudo nesta foto. Olha a boca. Olha onde a luz está indo. Olha o olho. O outro olho. A cabeça. Tudo certinho. Aí vocês veem, irmãos. Então, isso aí, irmãos, é mistério de Deus. Não é qualquer pessoa que pode ter essas revelações. Deus começou a me dar essa revelação aqui. Terminou no Brasil. E aí está para vocês todos se deliciarem e passarem essa mensagem. Porque é a mensagem que nós estamos vivendo agora, irmãos. Segredos ocultos. Então, depois que eu fiz esse vídeo, o YouTube me arrancou 800 membros. Quando eu pus um alerta dizendo que eu ia falar sobre o anticristo, no outro dia eu amanheci 100 e 800 membros. Então, tem algo aí as ocultas ou não tem, amados? É claro que tem, não é? Então, que Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor. E Deus abençoe cada irmão. Senhor Jesus, te louvamos, te agradecemos por essa revelação tremenda, Senhor. Que só o Senhor pode dar a ninguém mais. Jesus, obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por todas as tuas maravilhas, teu amor, tua misericórdia, tua compaixão. Senhor, fica conosco, Senhor. Dá-nos a tua graça, Jesus. Dá-nos o teu poder, Pai. Ó Jesus Cristo, Filho de Deus, mostra-nos tua glória, Jesus. Porque é isso que precisamos, meu Deus. Nós precisamos estar firmes diante de ti, Senhor. Para nós não aceitarmos, Senhor, as coisas do mal. Mas nós estarmos, Senhor Jesus, guardados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Deus abençoe a todos, irmãos. Um abraço. Um beijo grande. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E passem o vídeo para frente, irmãos. Passem o vídeo para a glória de Deus. Amém? Glória a Jesus. Esse vídeo foi publicado, irmãos, no dia 26 de novembro, quando eu cheguei do Brasil. Certo? E estou publicando novamente hoje, 18 de abril. Não, foi publicado em novembro, 26. Estou publicando agora hoje, 18 de abril. Amém? Glória a Deus.